Hoje vamos explorar o Rio de Janeiro, serão 5 dias de roteiro com muitos passeios imperdíveis, com dicas de restaurante, de como economizar nos passeios, vamos conhecer o Jardim Botânico, a Lagoa Rodrigo de Freitas, o Cristo Redentor, comer muito bem e vamos mostrar tudo pra vocês nessa nova série do Rio de Janeiro, então já ativa o sininho pra não perder nenhuma dica por aqui, simbora! E acabamos de chegar na Cidade Maravilhosa, o vídeo de hoje é no Rio de Janeiro e como nosso voo chegou bem cedinho, a gente já veio tomar o nosso café da manhã num lugar maravilhoso porque eu não sei se vocês sabem, eu sou formada em literatura e aqui tem o Capitu Café, onde Manchado de Assis morou até a sua morte, então comida, café que a gente ama e literatura e muita história. A gente vai começar por aqui tomando um cafezinho e seguir passeio pelo Rio de Janeiro. Simbora com a gente! E a gente já chegou morrendo de fome e já chegou pedindo dois pratos, um pra cada um. O meu foi um avocado toast com bacon e Vanessa está mais light, ela foi um avocado toast sem bacon. A gente também pediu aqui pra acompanhar duas médias e pra que você que não é do Rio de Janeiro, média é café com leite. A gente pediu duas médias com café expresso, só que aqui o cardápio é muito grande, gente. Eles têm tanto café da manhã quanto almoço e eles vão até mais tarde, então o cardápio deles é muito grande. E uma coisa legal é que eles têm opções de brunch ou combos pra duas pessoas ou uma pessoa. Muito legal, a gente gostou bastante, só que é muita comida pra o que a gente viu ali. A gente preferiu só dar uma comidinha porque a gente vai provar muita comida hoje também aqui no Rio de Janeiro. E hoje a gente veio conhecer o Palacete aqui no Parque Lage, mas minha gente, a fila está bem... Tem quilométrica e eu não vou passar esse tempo, a gente não vai passar esse tempo aqui na fila. A gente prefere ir pra outros lugares pra aproveitar e curtir do que perder esse tempinho na fila. Lá dentro é lindo, a gente vai tentar trazer imagens aqui pra vocês verem por dentro. As fotos são maravilhosas. Existem duas filas aqui, que é a fila pra apenas entrar pra conhecer o Palacete. E tem uma fila também para o café, que existe o Café Plage lá dentro, que é bem gostosinho e tal e um pouquinho super faturado. Então, como agora não tem mais necessidade de reservar, antigamente você entrava no Simpla, você reservava seu horário aqui. Gratuito, completamente gratuito, mas agora não tem mais essa necessidade. Mas, em compensação, tem a fila super quilométrica. O parque em si é lindo. O Palacete, acho que tá dando pra ver, né? O Palacete é belíssimo. Mas, lá dentro tem uma piscina assim, bem bonitona, pra você tirar uma foto com a vista pro Corcovado. É lindo, lindo, lindo. Mas, aqui pra gente o tempo é dinheiro e a gente gosta de curtir e aproveitar. Então, nada de fila hoje. Se der, em outro momento a gente volta e entra pra mostrar pra vocês. E agora a gente vai passear. E a nossa próxima parada é no Jardim Botânico, que é um passeio essencial pra quem vem no Rio. Fundado em 1808, não foi amor? Por Dom João VI. Pois é. Aqui são 137 hectares. É muito hectare. Isso aqui dá mais ou menos 137 campos de futebol. Caramba! É muito grande. Mas, dos que a gente pode andar, que é aberto ao público, são 55, o que já é muita coisa. Então, pra andar por aqui, conhecer tudo de forma tranquila, umas duas horas, duas horas e meia. E foi mais ou menos o que a gente reservou hoje pra passear. Foi, foi incrível que parecia. Sem nem saber, mas foi mais ou menos isso que a gente reservou. E você sente uma coisa que você sente legal aqui, é o clima. Ele dá uma diminuída. Lá na cidade tava um pouco quente, até por causa da muito carro, aquele negócio todo. Quando a gente entrou aqui, chega a temperatura, deu uma baixada, assim. Dá uns dois graus já de queda. É, eu tava até com calor, mas agora já tô até de boas aqui. Muito legal. E muito bonito. Muito, poxa, e é bem no centrão da cidade mesmo. Ele fica aqui, perto da Lagoa Rodrigo de Freitas. A gente vai colocar até um mapinha pra vocês. E não deu, eu acho que 20 minutos do hotel da gente que a gente tava. Vai só pegar um pouquinho mais por causa do trânsito, que tá bem pesado hoje, por causa da COP20. Exato. A gente pegou um dia que tá tendo um evento aqui. Então ele deve dar aproximadamente entre uns 17 a 20 reais do nosso hotel pra cá. Mas, olha, vamos passear. Vamos passear e vocês vão se sintam aí. E são mais de 6.500 espécies de plantas distribuídas pelo jardim. O espaço é realmente muito grande, mas com a ajuda do mapa, a gente super indica tu visitar as plantas carnívoras, os lagos, os orquidários, o cactário e o jardim japonês, que também é muito lindo. Com certeza, na caminhada, você vai se deparar com as palmeiras imperiais. E outra parada super importante é a mesa de Dom João VI, que é um marco histórico. Pois remonta a fundação do jardim de 1808. Ele teria se reunido para planejar o Jardim Botânico, além de realizar reuniões e estudos ao redor dessa mesa de pedra. E depois de realmente duas horas de passeio, bem passeada, a gente volta aqui para o busto de Dom João VI e a palma mater, que é a palmeira imperial que foi plantada por Dom João VI. Mas em 1972, ela foi derrubada por um raio. E aí pegaram a mudinha da palma mãe e plantaram a palma filha, que é essa palmeira imperial aqui. E é daqui que a gente vai para o nosso próximo destino. Vamos embora! E depois de apenas nove minutinhos de caminhada, eu acho, não foi amor? Muito agradável, por sinal, a caminhada aqui no bairro. Muito gostosinha. A gente veio caminhando do Jardim Botânico até o Bruteco. Minha gente, eu estou com esse nome na minha cabeça desde que eu vi a foto de Ryan Reynolds e Hugh Jackman, quando estiveram aqui no Rio de Janeiro, tomando uma cervejinha. Aí eu disse, eu quero essa cervejinha nesse lugar também. Então, a cervejinha que eu já estava desejando. Cadê a tua, amor? Está aqui. Aqui, a gente começou com a cervejinha, porque aqui, deixa eu comentar. É, como é que tu brinda e ainda bebe. Aí não bebe, né? Tem que beber, imagina. Olha a lista de cervejas que tem aqui. Para quem gosta de uma cervejinha, de um chope, de uma cerveja diferente, hein, amor? Não, então não tem só essa página, tem outra coisa. Não, peraí, tem mais aqui, ó. Tem muitas opções de cervejas aqui, de chope gostoso. A gente já pediu uma comidinha, um petisco de parmegiana. Lindo pegou uma linguiça toscana. E o ambiente é muito gostoso, pertinho da Lagoa Rodrigo de Freitas. Que aí, depois, a gente daqui já vai andando para fazer já a digestão e para a nossa próxima parada. Até lá, né? Vamos curtir. Tchau, tchau, tchau. E aí, agora, a nossa parada é aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. Como o tempo está assim, olha, como vocês estão vendo, está meio nublado. Então, a gente tem que fazer alguns passeios que não prejudiquem nossa visão, nossa vista, né? E nem que a gente não fique ela em lugar aberto sem ficar molhado, né? Então, a gente vai aproveitar aqui um pouquinho, depois, né? De ter tomado uma coisinha, uma cervezinha. Tomado algumas, tomado algumas novas cervejas. Foi tudo isso, amor? Foi. Algumas de 300, outras de 500. Mas tudo bem. Não vamos contar. Não, não. Não vamos contar. Ninguém está contando, né? Ninguém está contando. E aqui, minha gente, é muito lindo, é muito lindo. Engraçado que chega essa hora, vai abaixando um pouquinho a temperatura, né, amor? Já está ficando meio friozinho aqui. Apesar de que hoje não fez tanto sol. Não fez sol, na verdade. Não fez sol. Mas não estava frio. Mas agora vai chegando, agora, assim, está umas 4 horas da tarde agora. Aí chega, está dando aquele ventinho mais geladinho, assim, que não é muito o nosso costume. E aí, aqui, o que é que você pode fazer? Você vai vir para passear. Tem área para você caminhar. Tem pedalinho. Dá para fazer piquenique. Para você curtir mesmo essa vibe aqui da lagoa. Olha, é muito bacana. Tem a parte para crianças aqui. Tem estacionamento também. A gente vai deixar aqui embaixo os valores do estacionamento e... Ai, que mais? Meu Deus, tem muita... Ai, tem vários restaurantes. Tem alguns restaurantes aqui. A gente já passou por dois, não foi? Foi, a gente já está chegando no terceiro restaurante agora em menos de 300 metros. Então, é... Então, tem muita atividade para curtir a vista, que é muito bonita. Mesmo com um pouquinho dessa neblina, tem uma vista bacana aqui. Tem, tem sim. Aí, ó... Outra coisa bacana é você parar em um dos quiosques aqui e pegar uma água de coco. Me ajuda, amor. Pedir ajuda para o seu marido para tomar água de coco e aproveitar a vista, que é lindíssima, minha gente. Agora, sim. A vista custa um... Mera uns 10 reais, viu? A água de coco é 10 reais. Sabe, sim. Porque a gente soube aqui, ó... Quanto é a água de coco, Gabi? 10 reais. Porque a gente tem uma guia aqui, meu amor. A gente tem uma guia e ela disse que a água de coco é 10 reais. Então, a vista e a água de coco... Isso se momentou porque eu não tenho de viajar hoje, né? Mas era 10. A gente vai contar já já o valor real. Enquanto isso, a gente vai aproveitar enquanto não sabe. É, assim. Enquanto você está viajando, você não faz conta, não. E saindo lá da Rodrigo de Freitas, da Lagoa Rodrigo de Freitas, a gente veio aqui para o bairro do Botafogo para curtir o nosso jantar. E esse bairro do Botafogo aqui é famoso pelos restaurantes italianos. E um dos restaurantes italianos mais recomendados aqui é o Tutu Nhoque. A gente veio provar aqui essa tradicional cozinha italiana e mostrar para vocês como é que é. Minha gente, eles estão com um cardápio novo que falaram para a gente. Então, a gente aproveitou para conhecer um pouquinho desse cardápio novo. Que para a gente é tudo novo, né? Porque a gente está chegando aqui e conhecendo tudo. Mas para quem já é do Rio, então eu quero saber se tem algum viajante do Rio de Janeiro. Já comenta aqui, que já veio aqui na Tutu Nhoque e conta qual é o melhor prato. Porque até agora, nossas entradinhas estão... Estão deliciosas. Mil de mil. É. Aí agora a gente pediu um garantine e um brie, um filo, que o cheiro está sensacional. É, esse aqui a gente ainda não teve a oportunidade de comer, mas o cheiro está de matar. Mas a gente vai fazer isso agora. Vamos fazer isso também. Vamos fazer isso agora. Perfeito. Venham, só venham. Então, já começou, já começou certo. Então, venham. E para jantar pedimos o grande maiale crocante com macarrão ao limone e esse prime suíno perfeito. E a pasta de família com almônicas maravilhosas. E os dois pratos, dá para ver que são super bem servidos, né? E a sobremesa foi um gelato maravilhoso. E essa torta de maçã com sorvete de canela que, minha gente, é mil de mil. E moral de muito boa. No segundo dia do nosso roteiro no Rio de Janeiro, vamos visitar alguns museus, a Confeitaria Colombo e muito mais dicas para vocês. Então, ativa o sininho e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí